Pai, esse é meu namorado. Teu namorado? Sim, pai. Sou eu. Aí você é a namorada de minha filha, hein? Eu quero casar com ela. A gente vai casar, pai. Pois tá bom. E eu quero que o senhor apoie nosso casamento. Apoie, o que é meio estranho. Por quê? Por quê? Tu entra um pouquinho lá, pai, até quando tu vai conversar com ele. Viu? Eu vou lá ajeitar. Vou conversar com ele, viu? Vou conversar com ele. Tá bom. Vou entrar bem, pai. Tá bom, pode conversar. E tem que correr? Tu quer minha filha mesmo? Quero casar com ela. E tu gosta mesmo? Ah, e eu vou falar a verdade. Eu não gosto, não. Sim. Sabe por quê? É porque meu pai, ele deixou uma herança enorme. Ele era muito rico. Aí tu sabe, os pais de hoje querem que a gente case, né? Mas tem que casar. Tem que casar com a mãe pra poder eu receber essa herança. Aí tu não gosta de... Ei, pai, quem é isso aqui? A pai está dizendo que é o cunhado de você, meu amor. Só que eu tô achando estranho. E o nosso? Sim. Que toda vida que nós pedimos pra namorar, pai não deixa. Só vai casar quando a mãe vem a casar. Meu chico. Eu chico, pois é. Isso é injusto. Vamos pra dentro. Eu vou casar com a mãe. Vamos pra dentro. Enquanto a mãe vem a não casar, vocês não casam. Vamos crescer, rapaz. Aí tu vai ser meu sogro. Aí quer dizer que tu quer minha filha mesmo? Quero. Coisado desse jeito. Coisado, que senão não recebe minha herança. Ele não tem dinheiro. Quanto é herança? Dinheiro. É muito dinheiro. Muito? Ah, porra, pra dentro. Você está dizendo que... Aí eu trouxe logo um dinheiro aí pra você fazer umas compras aí. De conversar. Eu trouxe um dinheiro aí pra você fazer umas compras aí. Aí se meu pai chegar aqui, aí tudo isso. Viu que eu vou casar com ela? Viu? Viu? Viu que você é um cabo ou uma... Tá bom. Para o pai desse mundo inteiro de tudo, viu? Ah, mas o cabo é coisado. O importante é que tem dinheiro. Dinheiro é quem manda. Eita, lá vem meu pai. E é teu pai? É. E agora? Ele é brabo? É, é. Muito. Eu vou disfarçar que eu sou coisado, né? Vai, vai. Eita. Olha aí. Espera aqui, espera aí. Pois é, amiga. As coisadinhas desse jeito. Aí tu não quer ir, não? Sei não, meu irmão. Opa! É teu pai, é? É. Eita, o bicho é um bofo bonito, viu? Eu pensei que ele era teu namorado. Não, não. Amiga, sou não. Ele é coisado, é? Sou. Há muito tempo. Ainda bem que não é só eu. Bate, amiga. E tu também é só... Mas rapaz, teu pai é. Por que tu nunca se revelou? Ai, minha filha, que eu tinha vergonha. Mas hoje em dia é comum, filha. Eu amei, porque tu trouxe logo uma pessoa igual a eu. Pois é, né? Isso é mesmo, eu. Né? Bate, amiga. Bate, amiga. Bate, amiga. E agora, como é que vai ser? Vai ficar aqui mais teu pai que eu vou embora. Não, nós vamos ali agora. Vai, eu não vai. Não, eu não vou nada. Vai. Sei que tu não é também? Não, sei que tu não é. Não, eu sou amiga dela. Eu tenho que ficar mais dela. Vamos, cuida, vamos logo. Chega. Eu vou ficar mais dela. Manda, filha, ali. É, deixa ele comigo, pode ir, pai. Vai lá. Pois tá bom. É só amigar aqui, viu? Tchau. É teu pai mesmo, né? É. E é coisado. Te revelou agora, porque eu não sabia não, filha. Tu não riu pra onde, né? Oxente, tu não riu lá em casa, não era não? Não, rapaz. Eu vou... Dá pra ir lá não, agora não. Dá não, mas não. Teu pai daquele jeito ali? Pois é. Ele vai ficar afim de mim, despotinha, viu? Corre pra casa. Tchau. Rapaz, será que pelo menos tem dinheiro? Rapaz, o caba novo tá aqui. Eu vou descobrir.